Música 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 Por exemplo, qualquer uma delas aqui Música Sim, porque ela tem a possibilidade de virar uma Karma A mais safada de todas A mais safada de uma Karma Meu querido, é pelo preço do mercado Música 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 Ué, pode pular, pode pular, pode pular Caralho, tu é muito ruim, vai tomar no cu, velho Ele já quer dar dois tours, filho da puta E aí? Vai dar SD, um E você É, não é bom então Vai então Quem der uma SD e uma E não vai nem conseguir tacar SD Não, 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 deixa os cara, deixa os cara MS tem que dar, tem que dar SD mesmo Eu acho que SD é melhor Vai! Nossa, papai Cadê? Fraguei, 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 fraguei Cadê o mato? Fraguei 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 Ai, eu saí de morrer. Agora eu quis ser a cor. Porque chegou esse novo aí, eles viram que ninguém estava comprando. Não tinha lógica comprar um conversor de ouro que você gasta mais para converter do que o que você pega. O que é isso? O que porra é isso? Já vai matando dele, já vai matando dele. Vem, 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 vem. Morreu, morreu. Nossa, clipe a isso, pelo amor de Deus. Sai, Dona Leia, mata essa porra. Ele morreu, ele com nada de vida, mano. Morreu. O que é isso? O que é isso? Se oqueou, cara. Se oqueou, cara. Não me deu tempo. O que é isso? O que é isso? dando o respaldo Que lixo cara, como que ele fez? Ele entrou depois, então ele usou o CTRL antes velho Ah, não! Ainda mandou pra mim enrolado no privado. Ah, eu vou descobrir, relaxa! Agora eu vou buscar o... o cup dente pra você. Falar com o Thyser Que leve, dá pra ir igual de token de novo VEM! Meu Deus, isso é justo, mano. Você pensa, tá só solo? Ah, toma no cu, velho, filha da puta! Mano, quem terminou de matar um moleque? Meu Deus! Ele injustou o Thyser, pai. Isso era grande, sim. 2191, não! Isso é muito! Isso é bastante! Quase 2x2k Não, 2k não é normal não. Eu nunca relei 2x2k Baila de favela! Baila de favela! This one is for you! Fucking love you, Punion! É, aí o Punion me assistindo, peraí! Eu vou dar um beijo no Punion, foda-se! Cadê? Aqui ó! Esse carequinha fofo! Sério! Cadê ele? Aqui! Lindo! Careca fofo do caralho! É nois! Tamo junto! Lindo! Buzi kiss Punion! Buzi kiss Punion! Buzi? Who's that? Baila de favela! This one is for you! Fucking love you, Punion! Eeeh! Eu não estou assistindo, peraí! Não vou não beijo no Punion, foda-se! Cadê? Aqui ó! Eu estava assistindo a Punion um pouco ontem! Ou não, um pouco antes, eu tinha aberto no meu escritório e eu só chequei uma vez em um tempo. Uh oh. Nunca host o BR de novo, Punion! Lindo! Careca fofo do caralho! É nois! Caralho, ó, é nois! Caralho, muito rápido esse bicho, mano. Vamos mimar os nossos drays, os que não tomam antes. Você comprou com o CPHD, né, velho? Não. O famoso pobre homem dominado. Ih, dropei montaria no final do vestiário. Nice. Vai domar ou vai vender? Aí, galera, é mil... Ó. É mil, hein? É mil, dropei montaria. É mil. Oh, não está na tela. Não, é o chefe. Olha a cara. Tem uma baguncinha aqui no Perú, né, hein? Oh, vocês já repararam o que está escrito aqui? Vocês já repararam o que está escrito aqui, Alfredo? Olha aqui. Na parede. Aqui, ó. Bem aqui, ó. No canto. Ai, meu Deus, cara. Não, pô. Está escrito ali, viado. Eu só estou comentando. Vou morrer, velho. Vou morrer, viado. Que merda, velho. Morri. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ah, estou aqui. Salva. O Gui salva. Eu preciso de ajuda aqui, ó. Eu vou sair. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem para o norte. Vem. Vem para o norte, para o norte. Vem. Salva ele. Ah, morreu. Ah, velho. Bora, velho. Morreu, morreu. Acabou a mana. Acabou tudo, velho. Mano, o que diagonal foi aquela, velho. Passou a cremosa. Agora chegou o momento que eu queria falar para vocês. Agora chegou o momento que eu queria falar para vocês. Passou a cremosa na frente de vocês, a 10-10. A mira que você olha, que você puxa a sniper, mira e fala. Ah, é nessa. É nessa. Ela vai virar e eu vou dar na nuca dela. É isso. O que você vai fazer? Porra nenhuma. Você não vai fazer nada. Você vai dar aquela olhadinha assim, ó. Vocês na cremosa, eu sou eu. Solta o som. Vocês são a mira. Eu estou aqui, ó. Vocês se ligaram a... Vocês se ligaram. Vocês viram a olhadinha sutil? Mano, se você não entendeu a olhadinha, é porque você é meio cabaço. Clipa e volta e assiste de novo. Eu vou fazer de novo para você não se perder. No drop. Eu vou olhar para vocês no drop. Presta atenção, virgem. Presta atenção, porque vai ser sutil o bagulho. Hoje eu sou o Gabriela. Como eu vou fazer de novo para vocês? Eu vou fazer de novo para você. Eu vou fazer de novo para você. Tem visto aqui. Eu vou fazer de novo para mim. E aí